Minha gente, vocês lembram daquela loja que nós mostramos aqui de celulares? Na ocasião, eu comentei que aquele rapaz ali do canto de camisa azul sentado é um policial. Ele também acabou sendo vítima desse roubo, mas imediatamente ele conseguiu se articular, relaxa, moviatura, teve uma corrida atrás desses criminosos, eram... quantos tinham aí, meu diretor? Me relembre, eram três, esse de chapéu aí que vocês estão vendo e mais outros dois. Eu cheguei também a comentar na ocasião, não sei se vocês lembram, que um mototaxista chega na loja e nem percebe que está acontecendo um roubo. Esse que entra agora aí, mexendo no celular, ele estava mexendo no celular, ele continua. A gente até suspeitou que ele pudesse estar envolvido no crime, mas ele não estava não. Porque nesta outra imagem aparece o momento da fuga, em que os criminosos entram neste carro aí, os três juntos, e o mototaxista vai aparecer na tela ali também, tranquilo, nem percebendo que estava acontecendo um assalto. A gente tem novidade sobre esse caso, viu? Ao vivo, Ícaro Novaes. O que você traz de informação para a gente nova, Ícaro? Boa noite. Olá, Mariana. Boa noite mais uma vez. É isso. Eles aprontaram aqui em Aracaju entre os dias 17 e 18 de janeiro e voltaram a aprontar lá na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, na última sexta-feira. Só que dessa vez, eles deram um azar, porque a Polícia Rodoviária Federal acabou entrando no encalço dele e conseguiu efetuar a prisão. E aí, com a conciliação de informações, né? Já havia uma investigação sendo tocada aqui pelo COP aqui em Segipte. E aí já se descobriu que esses homens, eles são do estado do Ceará e atuavam praticando esse tipo de crime aí pelos estados brasileiros. Só nesse roubo de Caicó, eles conseguiram furtar 14 aparelhos de celulares e com eles estava um revólver que, de acordo com a polícia, foi o revólver utilizado no assalto aqui em Aracaju. Eles foram presos e dos cinco, dois já tinham passagem pela polícia. A gente vai ouvir agora a entrevista com o delegado Hilton Duarte. O primeiro roubo foi no dia 17 de janeiro, o segundo foi roubo no dia 18. Logo após esses roubos, os criminosos agiam com bastante violência, com exibição de arma de fogo. Roubaram diversos aparelhos e acessórios das lojas. Após esse roubo, os policiais conseguiram levantar e identificar cinco integrantes dessa associação, inclusive pelos veículos que eles utilizaram. Os mandados de prisão foram representados pelo judiciário e os indivíduos foram encontrados na cidade de Chorozinho, no Ceará. Eles haviam acabado de cometer um novo roubo no Rio Grande do Norte, também numa loja de telefonia, e foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal. Com eles foram apreendidos aparelhos celulares roubados nessa loja de Caicó, no Rio Grande do Norte. Também arma de fogo, dois veículos utilizados pelo bando. Vale ressaltar que dois desses criminosos, eles possuem já passagem criminal, inclusive um deles por assalto a carro forte. Eles agora vão ficar custodiados em Fortaleza, também devido ao flagrante que eles cometeram lá, e também à disposição do judiciário de Sergipe. A polícia, Mariana, já tem informações também de que há outros elementos que fazem parte dessa associação criminosa, continua-se, então, a investigação, até chegar à identificação e ao local onde essas pessoas estejam escondidas ou praticando outros crimes, para que, de fato, todos os integrantes dessa associação criminosa possam pagar por esses crimes. Volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Ícaro.